Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe no precioso nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje quero meditar nas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, na oração que Ele nos ensinou, o que nós chamamos de o Pai Nosso. Essa oração, ela tem algo muito profundo para nos ensinar, quando Jesus ordenou que nós orássemos e pedíssemos, venha a nós o Teu reino. Isso é um grande mistério escondido dentro da Bíblia. Por isso Jesus Cristo, em Sua primeira vinda, ordenou aos apóstolos que quando eles fossem pregar, pregassem que era chegado o reino de Deus. Veja, esse é um reino invisível, é um reino imortal, é o reino onde Jesus Cristo é o rei. E dentro desse reino estão os eleitos, os filhos de Deus. Agora, Ele executou esse sinal lá atrás, no tempo de Abraão, quando Melquisedeque, o grande príncipe rei, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Ele tinha descido até Abraão para estabelecer o seu reino. E quando Ele chegou até a tenda de Abraão, onde estava Sara, Ele então executou o sinal messiânico, que foi o sinal profético que discernia os pensamentos do coração de Sara. Sara não deu uma gargalhada. Sara riu consigo mesma, dentro do seu coração, sentiu alegria, uma grande felicidade, haja visto que o nome do menino chama-se Isaac, que quer dizer reiço. Então, isso é uma grande coisa. Então, ali estava o sinal. O rei, veja, veio para estabelecer o seu reino. Veja, e o reino messiânico, veja, foi apresentado aos judeus, quando Ele mostrou o sinal profético para Natanael, para André, para Filipe, para os demais apóstolos. Ele também demonstrou o sinal messiânico para a mulher samaritana. Mas, por dois mil anos, os gentios estavam orando, pedindo a vinda do reino de Deus. Veja, e essa profecia cumpriu-se aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando a pedra de coroa, a pedra cortada sem mãos, aquela que Daniel viu, que golpeou a estátua dos pés. Quando os pés estariam reunidos, o ferro e o barro, veja, no final do reino gentílico, então esse era o tempo para o estabelecimento do reino. E esse reino veio para ser estabelecido e nunca, esse reino não pode ser destruído, não passará a outra geração. Esse é o reino messiânico. E o grande sinal, veja, messiânico, foi demonstrado aqui no tempo do fim, quando Jesus Cristo estava encarnado em seu profeta, porque veja, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração, e ali estava então o sinal do reino de Deus. Por dois mil anos, os gentios estavam esperando a promessa. Ele já havia sido demonstrado perante os judeus, havia sido demonstrado perante os samaritanos, mas nunca perante os gentios. Por isso a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Então disse o profeta, na mensagem de conferência, pregada em 62, que quando nós obtivemos a manifestação do Filho do Homem aqui no tempo do fim, era chegada o reino de Deus, e o rei, o Messias, estaria na terra. Porém, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem nos crê? Ali estaria ele então, através de um vaso humano, um vaso de barro, veja, atrás da pele humana, veja, ali estaria ele, agora para reinar. Veja, o reino messiânico. E ele estabelece isso, de uma forma maravilhosa, no livro de São João, capítulo 1, verso 39, ele diz, vindo e vendo, foram e viram onde moravam, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a sermão Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, abre parênteses, que traduzido é o Cristo, o Messias, o Cristo, e hoje prega o profeta, Cristo, mistério de Deus, dele é nada. Agora, versículo 45, do capítulo 1, São João. Filipe achou Natanael, e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Zeríza e Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael, vir com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Isso impressionou Natanael, isso deixou o boqui aberto, sem respostas, então ele perguntou, onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, ou Jesus respondendo, disse-lhe, porque te disse, vinte debaixo da figueira, cresce coisas maiores do que essas, verás. E disse-lhe, na verdade, na verdade, eu vos digo que daqui em diante, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus, subirem e descerem, sobre o filho do homem. Então ali estava o estabelecimento, do sinal messiânico, para mostrar que ali estava o rei, muito embora, eles passaram por alto, e rejeitaram o Messias, rejeitaram o rei, apesar de Pilatos mandou escrever uma inscrição em latim, dizendo, este é o rei dos judeus, mas eles mandaram arrancar aquela placa, não queriam que ele fosse intitulado o rei dos judeus. Veja, mas Pilatos disse, o que eu fiz está feito e pronto. Agora, hoje a mesma coisa, os gentios estão passando por cima do sinal messiânico profético para este dia. O sinal do Messias, o ministério do filho do homem. Por isso Jesus ordenou que nós orássemos, veja, venha a nós o teu reino. Veja, o estabelecimento do reino messiânico, dentro do nosso coração, porque primeiro, primeiro, o reino de Deus vem a mim e a ti, para depois ser estabelecido sobre a terra. Então, por isso nós temos a abertura do sétimo ser. Nosso parente é redentor, com o título de propriedade, vem para reclamar os seus direitos, veja, e ele como rei, veja, o leão da tribo de Judá, veja, rugiu em Apocalipse 10, e quando ele rugiu, sete trovões, fizendo soar as suas rosas, veja, Zacarias viu essa pedra, com sete olhos, por isso, a moeda norte-americana, de um dólar, aponta a vinda da pedra de coroa, Cristo, para estabelecer seu reino, de acordo com Daniel, esse reino, ele é o reino messiânico, veja, ele veio para estabelecer esse controle e domínio, sobre cada um de nós, e consequentemente, sobre a terra, e esse reino já está aqui, a pedra já foi cortada, a estátua já chegou dos pés de barro e ferro, para tanto tivemos uma reunião na ONU, cinco nações do Ocidente e cinco do Oriente, o líder do Ocidente era Eisenhower, do Oriente era Khrushchev, Eisenhower quer dizer ferro, Khrushchev quer dizer barro, ferro e barro estavam juntos nas Nações Unidas, dez, dez dedos, e a pedra de coroa, Cristo, já estava golpeando, a estátua nos pés, com o poder da palavra falada, que saiu da boca do seu profeta, porque Deus não peleja com bomba atômica, ou com metralhadoras, ou mísseis, Deus opera com sua palavra, veja, e a palavra já foi pregada, o julgamento já está caindo, veja, os eleitos têm sido chamados, a sua noiva foi chamada para se colocar ao lado do rei, de acordo com a profecia, veja, ela tem domínio agora, sobre todas as coisas, especialmente domínio do terreno, aonde a batalha está sendo travada, aonde o grande desafio está sendo travado na mente humana, e Satanás tem perdido o controle desse campo de batalha, porque hoje quem controla esse campo, é o Espírito Santo, que está operando na verdadeira igreja, ali está a palavra, e a palavra é Deus, e Satanás não pode nada contra a verdade da palavra, por isso, o profeta pregou uma mensagem muito importante, cinco identificações da verdadeira igreja, a primeira pergunta, o que é a igreja? Naturalmente igrejas são chamadas para fora, Israel era o povo de Deus enquanto estava no Egito, mas quando foram chamadas para fora, foi chamado ali a igreja, quem a instituiu? Segunda pergunta, Jesus em Pentecostes, Atos 2, isso é algo maravilhoso, terceiro, como é que eu, como é que eu posso me juntar a ela, me tornar membro dela, veja, nesse corpo de Cristo, você não se junta, você nasce, veja, Jesus disse a Nicodemus, necessário você nascer de novo, para entrar no reino dos céus, é, é, quarta pergunta, qual é a mensagem? a mensagem é, o Messias está aqui, o reino de Deus está sendo estabelecido, o mesmo Senhor descerá do céu com a larina, voz de arcanjo e trombeta de Deus, essa é a mensagem, e a última, posso eu chegar ao céu, sem fazer parte dessa igreja? Absolutamente não, porque de acordo com a Bíblia, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos, os que estivermos vivos, seremos transformados, e juntos subiremos, a encontrar o Senhor nos aros, portanto, tem que estar na igreja, tem que nascer de novo, tem que crer na mensagem do dia, tem que ser chamado, tem que ser eleito e predestinado, então quero repetir o parágrafo 81, dessa mensagem, que é a igreja, diz o profeta, responde ele, o corpo místico de Cristo, quem a instituiu? O próprio Senhor Jesus, ela não foi instituída em Roma, nem foi instituída na Inglaterra, por John Wesley, nem foi instituída por Calvino, ou na América, a Batista, por John Smith, nem foi instituída na Califórnia, pelos Pentecostais, ela foi instituída por Jesus Cristo, veja, o rei do reino messiânico, e esse é por quem ela foi instituída, e ele é o rei, e ele quer ser rei, e ele quer governar, e ele quer ser Senhor, veja, aí está a grande verdade, então ele veio para sujeitar, todo o poder das trevas, veja, dominar, todo o poder, demoníaco, do inferno, do satanás, veio para controlar agora, a mente humana, porque esse é o tempo da cabeça, a mente de Cristo agora, para governar essa verdadeira igreja, estabelecer esse reino, dentro do nosso coração, estabelecer esse reino, na verdadeira igreja, aonde a palavra está liderando, essa, esse poderoso exército, essa super raça, essa super igreja, porque eles estão dominando o inimigo, no seu campo de batalha, que é a mente, porque da mente parte as decisões, e nós estamos ungidos com o Espírito Santo, ungidos com a palavra, e ali está então, entronizado, o rei, o Messias, o grande, eu Shaddai, o grande eu sou, o grande Emmanuel, por isso ele manifestou um sinal, messiânico, de que o reino de Deus, está aqui, o reino de Deus, tem descido, a pedra cortada, já golpeou a estátua nos pés, para provar, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmão Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.